Há informações, atualizar as investigações que estão sendo realizadas desde o dia 21, desde o dia do ocorrido do crime, e hoje, dia 27, a Polícia Militar, também em conjunto com a Polícia Civil, aquele regional, também com o núcleo de inteligência da Polícia Militar de Capanema, também da Polícia Civil, e também do GTO de Capanema de Bragança, que ele estava no município desde o dia 21, para aumentar, reforçar o policiamento, e também emprestar, em busca de trazer respostas, dar má satisfação para a sociedade. Então, nós estamos desde ontem, após o sepultamento da Rávela, estamos empenhados nas investigações, queremos aqui também agradecer a população que muito colaborou conosco, porém, sozinho, a Polícia Militar poderia chegar nesse resultado de hoje. Porém, nós tivemos uma ajuda muito importante, que foi da própria família, que coletou informações, houve a suspeita, partindo da família, direcionando para uma pessoa, que foi justamente o Paulo Henrique, conhecido por Beleza, pois ele tinha proximidade com a família desde o desaparecimento da Rávela, do dia 21, ele não compareceu mais, não colaborou nas buscas, e, a partir do dia que a criança foi encontrada morta, a família, ela associou o fato do Paulo Henrique, o Hugo Beleza, não ter mais compartilhado, nem ter contribuído nas buscas. Então, a partir daí, houve essa suspeita em direção a esse cidadão, o Paulo Henrique, e a Polícia Militar, tomando esforço com a família, foi também investigando, juntamente com a Polícia Civil, sempre compartilhando, foi um trabalho em conjunto, e aqui vale ressaltar que o trabalho, juntamente com a sociedade, confiando no trabalho da Polícia Militar, assim também com a família da Rávela, que com muita força, superando o trauma, nos colaborou, nos deu informações importantes, então nós não medimos esforços, mas que desde ontem, sem dormir, estamos empenhados e conseguimos, assim, chegar a uma pista, lá no distrito de Limondeu, no Brasil, né, na vila de Limondeu, onde a mãe do Paulo Henrique, ela confirmou que o seu filho havia comentado com a mesma, que ele tinha cometido um... tinha feito uma besteira, porém que não chegou a revelar totalmente que ele iria sair da cidade para poder fugir. Então, meio diante dessa informação, nós montamos aqui uma estratégia, juntamente com o nosso comandante regional, o coronel Ulisses, sempre passando a orientação, e como poderíamos fazer a nossa abordagem inicial. Então, montamos uma equipe com a inteligência de Capanema, e no amanhecer do dia de hoje, logo nas primeiras horas, foi possível deter o Paulo Henrique, e acordamos aí a apresentação para a autoridade policial, e o mesmo já está à disposição da Justiça. Então, passa aqui por Penínsia de Aranzuíde, repassar as próximas informações. Boa noite a todos. Conforme já dito aí o senhor Moçavendim, feito o levantamento das informações aí do local onde se encontrava o Paulo Henrique, de imediato foi montada aí toda uma operação para efetuar a captura do mesmo. Efetuamos a captura do mesmo com êxito, e logo em seguida, o mesmo começou a informar outros nomes, possíveis participantes aí também desse crime aí. De imediato, nós saímos em diligência, até a residência dos nomes aí com o qual falou, e estes foram conduzidos aí até a autoridade policial para o procedimento que abriu esse aí, no titângelo, a tomada de termo de procedimentos posteriores. Por enquanto, são essas as informações. Vou passar aqui para o sargento Henrique Souza, que esteve lá em Viseu, onde também efetuou a busca e a captura com sucesso lá de outros cidadãos. Pelo menos para cumprimentar, conforme aí as declarações partindo do Paulo Henrique, onde o mesmo, nas suas declarações, ele colocou no cenário do crime, ele confessa a participação, ele se coloca na cena do crime, porém ele também coloca outras pessoas. Ele afirma que o Zimar estava presente, que é aquele indivíduo que estava vendendo produtos de beleza, só são palavras dele, e também ele colocou outras pessoas nesse cenário. Então, a partir do que ele depois, no que ele colocou, ele veio a delatar. Nós determinamos que as vanições da diviseu fizessem averiguações e chegaram nessas pessoas e foram conduzidas, apresentadas pelo delegado, onde tomou depoimento e está sendo agora investigado a participação de cada um deles. E no decorrer do inquérito, das investigações, eles poderão ser chamados para poder prestar novos desfilecimentos, mas nada está descartado ainda. Mas, de fato, o Paulo Henrique já estava com a prisão temporária decretada, então ele já está à disposição da justiça. E agora, o próximo passo, a gente segue com as investigações, que é poder localizar o Zimar e ele assim poder se esconder pelos seus atos ou se defender alegrando a sua inocência. Porém, quero ressaltar que o Paulo Henrique, ele, delatando, ele colocou a participação de cada um deles. Ele narrou o passo a passo desde o dia do outro ocorrido.